Como posso ter um emprego mais compatível se o mercado não me dá oportunidade? Zilda, você precisa entender o seguinte, uma oportunidade, ela não é dada, as oportunidades não caem no colo, elas não surgem, as oportunidades, elas são criadas. É você que precisa criar a sua oportunidade e não ficar esperando o mercado de trabalho te dar uma oportunidade. Você, se você olhar para o seu currículo hoje, você foi estudar como é que você escreve um melhor currículo de uma forma que as primeiras palavras que você coloca já são aquelas palavras que vão chamar a atenção do recrutador? Você fez esse estudo? Se você olhar para o seu currículo, mostrar para alguém, alguém vai olhar e vai ficar com a atenção presa? Você colocou os resultados que você tem na sua carreira, naquilo que você já fez? Então é você que cria essa oportunidade. Você foi nas melhores empresas levar o seu currículo? Você começou a fazer contato, entender quem são as pessoas que estão dentro da empresa que você quer trabalhar? Primeiro, você sabe qual é a empresa que você quer trabalhar ou qualquer uma serve? Porque se qualquer uma serve, vai aparecer qualquer coisa. As pessoas que não conseguem ter sucesso na vida, elas são vítimas da situação. Elas são vítimas do mercado, do governo. Olha como é que está o governo hoje, olha como é que está o país hoje, não dá para conseguir emprego. E aí, o que acontece quando a pessoa pensa dessa forma? Ah, Polozzi, mas o Brasil não passou por um período de dificuldade? Está passando ainda? E um monte de problemas? E a política? Sim, passa. Mas se você fica usando isso como um limitador, fica sendo vítima da situação, você vai se paralisar. Você vai ficar esperando o Brasil mudar. Você vai esperar o Brasil mudar para você mudar a sua vida? Não. Assume você a responsabilidade pelos seus resultados e vai você buscar os caminhos para isso. Quando você deixa de ser vítima e você passa a ser o criador da sua própria realidade, da sua história, você não tem mais paralisações. Então vai atrás aonde você quer chegar, o que você quer para a tua vida. Cria as suas oportunidades. Cria as suas oportunidades. O que é isso?